Só Palácios treinando e deve estrear contra o Coxa. É isso aí, Léo. A gente sabe que o William vai desfalcar o Cruzeiro nessa rodada, lateral direito que vem fazendo um grande campeonato. E o Cruzeiro, ele já se antecipou e reforçou o elenco, trazendo o Elibelton Palácios. O Cruzeiro, inclusive, já teve um outro Palácios que jogou aqui, era meio campo, foi na época ali de 97, 98. E o Palácios, que está aqui agora, é um jogador que joga na defesa, um jogador que joga pelo lado direito, mas pode fazer a função ali na zaga também. Tem 30 anos, parece ser um jogador que tem um volume de jogo forte, que tem muita intensidade. Já participou da seleção colombiana, é um jogador colombiano. E aí tem passagens por Deportivo Cali, por Atlético Nacional, vários clubes tradicionais e recentemente estava na Espanha jogando no Elche. É mais um desses achados que o time de analistas de mercado do Cruzeiro tem buscado e que não concorre com grandes nomes que estão em vitrine no futebol mundial, porque a gente sabe que a capacidade financeira do Cruzeiro ainda está um pouco aquém dos outros adversários e dos outros grandes clubes do Brasil. Então, o Elibelton Palácios deve estrear no domingo contra o Coxa, a gente espera que seja uma estreia de vitória e que ele ajude a trazer 3 pontos para o Cruzeiro. Daqui a pouco o Vitor traz. A gente espera que seja uma estreia de vitória e que ele ajude a trazer 3 pontos para o Cruzeiro.